Aqui é um Celta A dica vai ser a remoção Desse painel central Já que aconteceu alguma coisa Que caiu um líquido Provavelmente deve ser aqueles perfumes Que vendem Num dia de sol lá Ele vazou Acabou queimando o plástico Então vamos colocar o painelzinho novo É simples Se você tiver o rádio Você Só de remover a frente E remover esse arinho aqui de acabamento Já vai dar acesso A você Ver os parafusinhos aqui Tem dois parafusos aqui Um aí Esse Philips E o outro ali Dois aqui embaixo Então vamos lá Remover esses dois parafusos Aqui Remover um Aqui para remover o outro Pronto Ele já vai vir Só que ele não vai vir todo na mão Porque tem os cabos Que estão presos Qual que é o procedimento aqui Para fazer Deixa eu virar ele aqui Deixa eu enxergar aqui o cabo chave de fenda você vem soltar aqui com a chave de fenda você vem e solta a argolinha de trava aqui e aqui também você empurra ele pra cima de alavanca aqui no vermelho com a mão só que é foda saiu alavanca no vermelho soltou tem mais um lá embaixo azulzinho e agora aqui o soquete removeu tá removida a peça agora é só fazer o procedimento contrário pra poder colocar de novo né vamos ver se eu vou esse aqui é uma peça usada tá até com o soquete aqui atende o telefone querida vai na ordem então vamos lá tem que pôr as chapinhas aqui não pode ter cuidado pra não cair pôr ela de volta aqui pôr ela de volta aqui vamos ver eu consigo fazer com uma mão só o azulzinho é galera vamos ver se com uma mão só aqui vai ser curava vamos lá o azulzinho vem aqui bom é isso aí galera vai ser ruim agora pra fazer eu segurar ele aqui esse encosto de cabeça não dá nem pra encaixar o celular né aqueles encostos de cabeça costurada que geralmente eu levanto aqui e encaixo o celular bom mas é isso aí agora é só fazer o reverso né do jeito que você tirou você vai e coloca não tem como errar o o tamanho aqui lembrando que o azulzinho é embaixo né o azulzinho é nesse aqui de baixo o pretinho é no de cima e o vermelho nesse outro aqui né na ordemzinho um, dois, três então é isso galera se foi útil aí o vídeo que eu acredito que sim isso aqui é um serviço que vocês podem fazer em casa aí num domingo aí antes da cerveja né curtir o vídeo aí comente se foi útil assine o meu canal vídeos novos toda semana valeu galera abraço até o próximo fui